Está no ar o programa Empresários em Destaque, oferecimento Autoria Semi Joias. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje recebendo assim uma personalidade. Hoje o programa vai receber o apresentador, radialista, jornalista, comunicólogo, Irineu Toledo. Seja muito bem-vindo. Que prazer, que honra. Obrigado pelo convite para conversar com você aqui. Muito obrigada por ter aceito. Eu sei como é a sua agenda, como é corrido e valioso o seu tempo. A agenda de todo mundo é assim, todo mundo tem boleto, então um compromisso aqui, outro ali. Empreendedor não para. É a realidade. Irineu, eu conheço a sua jornada, acredito que muitos dos nossos telespectadores estão bem, mas eu queria que você explicasse o que é que você faz. Bom, eu me tornei especialista em lembrar as pessoas que elas estão vivas. Por incrível que pareça, tem gente que esquece. A pessoa já acorda, eu faço um programa de manhã, você sabe. E de manhã, se bobear, a pessoa já acorda ontem ainda, antes de ontem, o ano passado. De tanta coisa que ficou, tanta coisa que não resolveu. E a vida é hoje, a vida é amanhã. A vida não é acordar e sentir o coração batendo, só ter ar para respirar. Viver é o que eu faço com esse tempo que eu tenho no dia de hoje. Por isso até que meu programa é Feliz Dia Novo. Aqui para essa região, acho que eu fiquei muito tempo presente aqui através da Nova Brasil, que eu tinha um programa chamado Nova Manhã. Ela da música brasileira, isso lá, quando eu fiz a virada da rádio para outro segmento. Fiquei muito tempo aí, depois Rede Transamérica, que atingi aqui também. Rede Transamérica. Então eu adoro a reunião, a região, porque eu sempre tive muito calor aqui, né? A gente que é do rádio adora isso, né? Das cidades, das conversas, os e-mails. E o interior tem isso, né? Ah, sim. De acolhida, de receptividade, né? Isso, então cada vez que eu passo aí, enfim, estou fazendo um evento aqui e sempre aparece alguém, nossa, eu te ouvia, nossa, quanto tempo, nossa, você existe. É legal você colocar isso como a vida não ser automatizada, né? Não é só respirar e nem ter as funções vitais funcionando, é muito mais. Acho que é um lembrete muito importante, né? E você tem falado muito, que eu acompanho, né? Inclusive agora, com essa fala, sobre o excesso de informação, né? A gente tem muita coisa que recebe, de repente não consegue processar. E como que você vê essa questão hoje do excesso de informação, da pessoa ter que administrar isso? Você vê, isso impacta a gente em muitas áreas, né? Primeiro, o elemento principal que eu estava falando do viver é que parece que o tempo diminuiu. Então, a gente não dá conta de tudo e parece que, ó, não sei o que está acontecendo. É porque a gente não tem capacidade, né? De acompanhar um movimento exponencial, economia da informação, esse excesso que você falou. E a gente precisa de tempo para processamento disso, para validar as informações e não entrar em roubada. Porque se tem um excesso, a gente não tem um tempo de análise, não tem um tempo de julgamento. E também de elaboração interna para saber o que é bom, o que não é, dentro da minha visão de vida, da minha proposta, dentro do meu negócio, aquilo que realmente impacta. Porque se você tirar o tempo que você fica na internet, né? Você vai ver que grande parte das coisas que te retiveram ali a atenção são bobagens, são memes. Diverte, sim, mas você fica naquele viciozinho e quando você vê, passou 15 minutos, você foi só dar uma olhadinha. Passou meia hora, você foi só dar uma olhadinha. Foi responder alguém, já virou uma tretazinha, você já está explicando. E não produziu nada, nem produziu ideias boas. Porque aí a gente se envolve, é muita coisa. Então, nós estamos num tempo de tomar um cuidado com isso, para que a gente tenha todas essas ferramentas de informação, para buscar aquilo que está dentro do sentido que a gente deu para a vida e tomar um cuidado para esse caminho não levar a gente e tirar a gente desse centro próprio, único, de visão própria, da própria história e jornada, né? Sim, eu percebo que isso acaba gerando a questão da frustração, da culpa, né? Porque tem uma sobrecarga, você não consegue administrar e aí vem uma questão de sentimentos ruins ali, de autoconfiança. Você sabe que, você falou aí um negócio interessante, que é do nosso tempo, né? A gente fica dividido em duas coisas, né? Tendência, né? O mundo da inovação, da tecnologia, GPT, tudo que vai mudar é tendência. Eu preciso a aquisição disso, daquilo, eu preciso, eu preciso... Então, tem um monte de coisa relacionada ao futuro que estão dizendo que eu tenho que estar. Ao mesmo tempo, eu tenho as pendências, porque eu já não dei conta até ontem. Então, isso, para a gente se desequilibrar, é um passo, é difícil realmente você ser equilibrado no mundo como hoje. Aí traz todas essas coisas aí das doenças, que a gente sabe que é uma pandemia mundial, relacionadas às doenças mentais, que não é nada coisa de louco, são as perturbações que a gente tem que impactam a nossa qualidade de decisão, nossa qualidade de trabalho, nossa performance, porque aí vem isso, vem a frustração, a ansiedade. Você fala, pô, não dá. Mas não é que não dá porque você é um incompetente, porque você é um fracasso, porque não acontece com você. É que você está tentando colocar tudo naquele mesmo tempo. E a gente é linear. E a indústria não. Então, eu preciso tomar um cuidado redobrado sempre para transformar essa fase virtuosa da indústria tecnológica em algo que potencialize e facilite a minha vida para eu viver como um ser humano legal, aproveitando a riqueza de ser esse milagre e feliz. Porque senão não tem sentido. Só correndo atrás. A sensação que a gente tem é que está sempre correndo atrás de algo. Sem alcançar, né? E sobre futura habilidade, explica para a gente o que é futura habilidade. Então, esse tema futura habilidade, eu trouxe ele em 2013. Eu estava montando um evento sobre futuro com aquela turma que você conhece bem, com Gustavo Cerbasi, com a Lida Navarro, o Cristian Barbosa, o Luciano Pires, enfim, o Carmelo e tal em São Paulo. Um super time, viu, pessoal? É. Então, a gente está fazendo o mesmo futuro agora. A gente fez em 2013, onde a gente estava antecipando 10 anos. E eu estava meio curador e fazia a costura de tudo, a minha palestra era diluída. Então, eu fiz a apresentação da proposta e tinha que fechar. E aí, a Lida Navarro é que fechava. Daí, eu tive a sacada de uma palavra. Eu falei, caramba, dei um Google, não existia referência para a palavra. Era zero. Que é essa palavra futura habilidade. Eu fui lá e fiz o domínio. Eu fiz uma pesquisa, tinha em inglês, futurability, que tem a ver com o mesmo sentido de sustentabilidade, empregabilidade. Mas ela está muito ligada a sucesso, a processos de educação, de conhecimento. Mas, para mim, é o seguinte. Quem inventou o futuro foi o homem quando ele teve a revolução cognitiva. Quando a gente descobriu que a gente era mais do que um bicho. Isso é muito longe, então. Isso é muito longe. 70, 80, 100 mil anos, dependendo. Bom, a gente era o sapiens. A gente já sabia, já fazia coisas, já empreendia coisas. É, porque essa sacada de dar um Google, ver que a palavra não existia, não tinha nada associado e correr, registrar, isso é a visão de empreendedor, gente. Isso é empreender. Bom, aí, quando o homem sapiens sapiens, ele começa a inventar futuro. Inventar futuro, só que tem tudo a ver com o empreendedor. O empreendedor, que é uma palavra que eu bato bastante, ele faz isso já espontaneamente. Ele inventa futuro. O empreendedor, ele não trabalha com o que existe. É claro que ele é um cara de oportunidades, ele leva uma coisa daqui para lá, sempre existia. Mas é o empreendedor que é o motor do desenvolvimento. Porque ele sabe, ele descobre uma coisa, ele sabe onde colocar aquilo. É o cara que junta as pontas. Ele tem que criar o amanhã. É isso. É o cara que junta as pontas, pode ter toda a inovação, seja em qualquer área, o empreendedor, desenvolvedor de tecnologia. Ele vê uma ferramenta que foi descoberta, ele está pesquisando outra coisa, ele já aproxima um cientista que está buscando a solução para uma vacina ou alguma coisa. Ele viu que... Enfim, é uma associação que a gente tem muito rápida no mundo. Então, o futuro habilidade, do ponto de vista social e dos negócios, é isso. Eu antecipo o futuro. Então, é o futuro que inspira, que é o subtítulo da minha palestra e do livro que está chegando aí. Por quê? Eu imagino o futuro e atuo hoje em função desse futuro que eu desenhei. Então, isso tem uma palavrinha até mais bacana, assim, que é para ficar meio técnico, que é prospectiva. Essa é a palavra mágica do empreendedor e de qualquer pessoa nesse mundo que a gente está hoje falando de tudo que a gente estava dizendo. Porque tem a outra palavra que é interessante, que é a perspectiva. É, eu conhecia essa. A perspectiva, ela trabalha com o passado, ela trabalha com os dados que eu tenho hoje. Bom, hoje eu ganho esse salário, hoje eu estou casado, hoje eu tenho saúde. Perspectiva, então ela é lógica. Hoje eu estou sarado. Então, dentro desse mapa que eu tenho hoje, dentro da evolução, eu consigo prever. Bom, se me sobra 200 reais por mês, ou se eu estou com o meu salário, está subindo, eu estou evoluindo, então eu estou vendo que eu estou em uma escala. Mas está dentro de uma ordem daquilo que eu tenho. Agora, às vezes você olha para a perspectiva, você fala assim, vai dar mal. Esse casamento, eu estou vendo, estou não sei o que lá. Ou essa empresa não está tendo os resultados que queria. A nossa qualidade, estamos tendo reclamação. Quer dizer, eu estou vendo que vai acontecer alguma coisa. Eu estou trombando muito com o meu chefe. Quer dizer, eu sei. Olha, isso vai dar mal. Agora, prospectiva é o contrário. Eu vejo essa perspectiva, a linha é essa. O que pode acontecer? A minha mãe pode faltar, o meu marido pode ir embora, a minha mulher pode me dar um pé. Eu posso perder meu emprego. Então, e se isso acontecer? Está tudo bom para mim hoje. Então, eu começo a pensar nas alternativas. E aí é a prospectiva. É a prospectiva. E tanto para eu ter uma condição de vida futura, quanto para eu empreender. Porque eu falo assim, dentro da curva que eu tenho é essa. Agora, eu sou um cara que sou, eu saco as coisas, eu estou analisando as coisas. Eu vejo um monte de tendências, eu olho no ponto onde eu estou, eu falo, dentro da minha área, dentro da minha região, dentro do meu setor, ou uma sacada que eu tive, pode acontecer isso aqui. A oportunidade vem aqui. Aí... Trabalha com hipóteses. Aí eu invento futuros. Entendi. Então, isso é legal. Agora, do ponto de vista humano, isso aí nasceu por causa da minha avó. Não sei se você já me ouviu contar essa historinha da minha avó. Da sua avó, não. Conheço várias da Dona Eulália. Da sua avó, não. A minha avó, que era mãe da Dona Eulália, uma espanholinha, ela morreu aos 94 anos. E a gente pergunta coisa feia para os velhinhos. Tomar cuidado hoje com essa ideia do etarismo. Inclusive, eu já estou sendo vítima disso, tá? Não acredito. Bom, essa coisa do etarismo é o seguinte. A gente tem coisa de perguntar para um velhinho aos 92 anos, que ela estava. Oi, e aí, vó? Como é que faz para viver tanto? Em primeiro lugar, ela é velha a partir do meu olhar. A partir da vida dela que ela está vivendo, eu não sei. Ela sabe do lance dela, mas não precisa ninguém lembrar. Mas ela com aquela ironia de espanhol, e rápida no gatilho, que ela fala assim, como é que faz para viver tanto, vó? Não moera. Nossa, direta. Não morra. Então, se você pensar na sua saúde, na sua vida, não morra, cuida da sua vida, seja saudável, vê se tem alguma coisa que perturba. Tudo isso que faz você ser uma pessoa saudável, para que você esteja com saúde, integridade física. Do ponto de vista de trabalho, de carreira, de negócio, não morra se atualizando, vendo o que é que vai acontecer. Então, o não morra é a futura habilidade. Se você estiver vivo, tem lugar para você no futuro. Para ter lugar para você no futuro, você precisa se cuidar, do ponto de vista desse equipamento, desse hardware. Cuidar de se atualizar, ter esses conhecimentos e ter essas visões de futuro para construir isso. Então, não morra. É o hardware e o software atualizado, antenado no que pode acontecer. Não morra como indivíduo, que é esse negócio. Não morra como família, não morra como romance. Não morra como uma pessoa social, que a gente vive com o outro. Em todos os sentidos, a gente é um grande de um sistema de trocas. É um todo, faz parte de um todo. E nesse lugar, tem lugar para todo mundo e precisa de todo mundo. Mas depende dessa agilidade de todo mundo, está dentro, está nessa página da história. Complexo. A gente vai para um intervalo rapidinho e já volta para entender um pouquinho mais sobre futura habilidade, que a gente viu que é um tema aí complexo. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Tchau. 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 e como funcionar essa engrenagem certinha, sem um prejudicar o outro. Vai ter profissão no futuro? Vai ter vaga para todo mundo? Tem que ter, né? Tem que ter. Sabe quando a gente estava falando da revolução cognitiva que acabou gerando a humanidade? Ali a gente decidiu que estamos juntos, porque a gente só prosperou como espécie humana, sapiens sapiens, que é a nossa raiz, que a gente faz parte, essa raiz que se envolveu para a humanidade, porque a gente falou todo mundo junto. A gente não era o mais forte na selva. Começou a comunidade. É, a gente passou a dialogar, passou a trocar informações, passou a investigar a nossa origem, passou a cuidar um do outro, a se proteger. A gente durante muito tempo não guerreou, não. A gente ao contrário, a gente conciliou. Quando a coisa ficou complexa, a gente começou a entrar nessas coisas de guerra. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ainda é o tamo junto. Ainda é o tamo junto. Então, se a gente tem uma sociedade industrial que ainda não regulou direitinho todas as questões de equidade no mundo, de justiça social e de trabalho para todo mundo, não tem sentido se uma tecnologia, ainda com toda a promessa que se tem aí, positiva, ao mesmo tempo de ameaças que tem, que são bastante importantes, por isso que governos tentam lidar com isso, regular setores e tal, porque às vezes a sociedade é lenta. A gente é lenta, é muita coisa. Mas a indústria é rápida. A indústria quer vender e tal. Então, pode ser, nesse movimento que a gente está passando de transferência, de competências para a máquina, porque ela é capaz de produzir melhor, fazer melhor. A gente viu isso. Sociedade industrial, primeiro, trabalho mecânico ela pegou. Depois o trabalho lógico. E agora é o trabalho intelectual com a tecnologia GPT. Então, quer dizer, são atividades nas quais a gente se ocupou, porque o trabalho continua sendo a melhor forma de distribuição de renda. Sim. Mas, além disso, a melhor forma de atuação humana para a cooperação humana, sempre humano. Então, se você tira o ser humano da atividade de construção de futuros, então se empobrece uma sociedade. Você deixa de construir um modelo de humanidade, que é a nossa proposta, nós ainda estamos consertando. A gente ainda está no oitavo dia. Então, eu sei que é difícil, eu sei que vai ser difícil regular. O mundo continua dividido em dois tipos de pessoas. Pessoas interessantes e as pessoas interesseiras. As pessoas que é o lucro pelo lucro. E as pessoas que realmente estão cooperando. Tem um grande movimento mundial hoje de gestão, da economia mesmo, que é no sentido de, primeiro, as pessoas, segundo, as pessoas, terceiro, as pessoas. O resultado vem até outro dia, começo dos anos 70. Primeiro, a empresa tem que dar lucro para os seus acionistas. Então, hoje, a gente inverteu isso. Isso não sou eu que estou falando. É a minha leitura, em função desse trabalho que a gente faz com empresas, de atualização desses conceitos. Porque, você vê, a gente tem hoje temas muito importantes dentro das empresas e da sociedade, que é a da inclusão. Sim. Que é a diversidade. Quer dizer, todo mundo é humano, todo mundo é um ser ético, todo mundo está aí. E bem-vindo também. É isso aí. Nós temos aí essa importância, essa outra, sabe o que é da transformação digital? O que é importante? O que é a inteligência? São coisas que a humanidade vem construindo. Não é a empresa, não é o Elon Musk, não é o Bill Gates, não é o Steve Jobs que inventou. Eles fazem parte das pessoas que foram juntando pontas daquilo que a gente vem construindo. Mas essa indústria, ela não pode anular o ser humano. Enfim, a gente precisa achar esse caminho ético de trabalho para todas as pessoas, não só no sentido da renda, mas no sentido do envolvimento das pessoas na construção. Da função do ser humano mesmo. Da função, do papel que ele tem. Porque a gente sabe que as pessoas sem atividade são tristes. É, o lançamento do chat GPT, acho que levantou esse debate, né? É. Em muitas cabecinhas. Está, né? Está. A inteligência artificial vai substituir essa questão de missão, visão, valores? É, não tem, né? Não tem jeito. Mas como que a gente vai lidar com isso, né? Dá para confiar na idoneidade de uma máquina pensando? Quem alimenta essa máquina? Quem alimenta? Se essa máquina é generativa, o que ela pensa? Qual é o vínculo que ela tem com o humano? E aí, ela não teve uma estrutura familiar, né? Ela não veio de uma sociedade, ela não teve uma construção para saber como reagir ou como pensar. Ou esse pensamento vai ser lógico demais, né? Ela está numa rede neural digital, que é essa que faz pensar, trocar informações. Mas ela não tem essa confiança, ela não nasceu dentro dessa cooperação do Tamo Junto. Você quer ver uma coisa legal, que se fala muito, mas é bacana se pensar. O homem teria chegado à lua hoje bem mais seguro, com bem mais tranquilidade, usando o meu celular aqui, usando o seu celular, como é que ele tem hoje aqui. O seu celular é melhor do que o computador, que levou o homem para a lua. Mas... Como diminuiu e melhorou. É, não, mas enfim, o computador levou o homem para a lua. Mas o computador não levaria o homem para a lua, sabe por quê? Porque ele não teria imaginado levar o homem para a lua. Quem imagina futuros, quem tem a perspectiva é o ser humano. Vamos à lua. Criatividade, né? Então, a gente já nasceu por causa de bilhões de anos, a gente tem essa visão criativa, essa visão do criador, de saber como é que vão as coisas e pensar no outro. Ou pensar nesses empreendimentos arrojados. Nenhum problema com isso. Então, olha, existe a condição de a gente fazer coisas fantásticas. Então, vai existir a condição, voltando à sua pergunta, da gente equacionar essa questão da sociedade, das desigualdades, da questão ambiental, dos três, do ESG, que engloba essas coisas, que a vida do planeta e as vidas que estão no planeta, elas são mais importantes do que tudo. Sem isso, não faz sentido nenhum qualquer tipo de indústria. E nem tecnologia. E nem tecnologia. Então, é com o homem, para o homem, pelo homem, quer dizer, pelo homem eu digo pelo humano, né? Dentro da ideia. É tudo na função do ser humano. É isso aí. Então, se a gente fala assim, olha, vai ser difícil, pode ter politicagem, tem defesa de interesses, a política a gente sabe como é que é, o favorecimento dos grupos econômicos, mas isso acaba, o mundo está muito transparente. Então, até a política, até a política vai evoluir. Você tem essa esperança? Eu tenho esperança por causa da transparência. Porque senão você tem que imaginar uma grande tirania com todas as ferramentas que eles têm. Então, um grande tirano, que é uma grande ideia aí dos conspiradores, podem imaginar, mas não, a gente tem acesso, não é assim. É muito mais difícil hoje, né? Passar despercebido. Vamos dizer, arquitetar um grande plano sem ninguém saber de nada. Pela tecnologia, pela questão da rapidez da informação, como as coisas ocorrem. A gente é até influenciado pela notícia, a gente é manipulado pelo controle dos meios de comunicação, da internet, especialmente. Mas só que a gente está se educando, a gente está batendo papo. Em alguma hora a gente eleva esse nível, a média de informação de um de outro, eleva. E a gente vai ser sempre a maioria, acaba ficando. E acho que a gente já começou a conseguir filtrar também, né? Isso, a gente tem consciência. O filtro do que é legal, do que não é legal, do que pode ser aí uma fake news ou não, né? A manipulação de massa, vamos dizer assim. A gente está com o nosso crítico bem ligado, né? Todo mundo já sabe, o WhatsApp, o Facebook, todo o que vem como urgência, corta, né? Você tem capacidade de você procurar aquele tema em vários canais e avaliar. Então todo mundo já sabe, ô, está louco. Então todo mundo já compartilha bem menos as bobagens que chegam, né? Está diminuindo. É. Que bom. Sinal de que a gente está avançando então, né? Como sociedade. A gente vai para um outro breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Empresários em Destaque. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Supermercado Balan. Tudo em gêneros alimentícios, DGN, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Supermercado Balan. Aqui você enche o carrinho sem esvaziar o bolso. E atenção, de terça a quinta tem um hortifruti do Balan Supermercados. Peça pelo WhatsApp 997-6247-24. Balan Supermercado, Rua Floriano Peixoto, 855, no centro de Santa Bárbara. Supermercado Balan, presente no seu dia a dia. Qualidade sempre, hoje e amanhã, no Supermercado Balan. Da prazer e alegria, tomar esportivo todo dia. Esportivo faz bem, bem na minha mesa e na sua também. O refrigerante do prazer, esportivo. O refrigerante dos amigos, vem comigo também. Refrigerante esportivo. Têxtil Canatiba, o jeans do momento. Sinônimo de inovação e sustentabilidade. Fabricado com qualidade e tecnologia. Voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui, hoje com o comunicador Irineu Toledo, né? É uma lenda no segmento e nessa aula tão prazerosa, né? De assistir. E, Irineu, fala pra mim por que que vale a pena ter uma visão tão otimista, tanto do ser humano quanto do futuro. É isso que você prega todas as manhãs, motivando. É quase uma oração pra muitos dos seus ouvintes, né? Pois é, você sabe, eu tenho um livro e meu programa, depois de tantas versões, ficou como o Feliz Dia Novo. Esse aqui, gente, ó. É uma versão especial, isso aí que eu trouxe pra você. Muito obrigada, viu? Então, todo dia se acorda no futuro. É. Eu sei que até ontem pode ter sido difícil, a gente tá narcosado de tanta realidade, mas é um novo dia. Você vai acordar pra trabalhar. Você vai acordar pra fazer alguma coisa, porque tem que existir um propósito pra você. Você é o protagonista da sua história. E você vai atuar dentro dos papéis que você tem, como mãe, como marido, como empreendedor, como estudante, como chefe, como líder. Não importa o papel que você tem, você tem que cumprir esse papel, porque em tudo que você faz, tem a sua assinatura. As pessoas estão te assistindo, os deuses estão te filmando, sabe? As câmeras também, mas... Enfim, todos os dias, as coisas podem ser mudadas, aquilo que te incomoda, você pode deixar, aprenda a deixar. Todos os dias você pode ir adiante. Soltar. É, você tem que soltar, aprender isso, porque é a oportunidade que você tem todos os dias. E a vida sua, é só você que tem pra viver a vida sua. O lugar que se ocupa no mundo, ele é só seu, não tem outra pessoa pra ocupar o seu lugar. Ninguém vai viver a sua vida pra você, então não viva a vida de outra pessoa também. Como também ninguém vai morrer pra você. Então o seu tempo passa, aprenda a dizer sim, a dizer não, porque isso tem que estar alinhado ao propósito da sua vida. Propósito, muito bacana. Aí em qualquer lugar que você vai atuar, se você está na igreja, se você está na rua, se você está no trânsito, se a pessoa é simples, se é... Não importa o ambiente, você está ali brilhando, porque você está autêntico, original, e uma pessoa que merece respeito, uma pessoa que se respeita, e que respeita os outros, estar na ordem da ética com o mundo, com toda dificuldade, eu sei que vai ser difícil, nem sempre vem uma recompensa em dinheiro, mas que você tenha a recompensa de voltar pro travesseiro, satisfeito, porque você fez alguma coisa positiva pra sua vida. Isso permite, dar licença pra quem está perto de você, também fazer alguma coisa pela vida dela. E se puder cooperar, e se puder atuar no Tamo Junto, é muito melhor. Então a minha mensagem diária é lembrar a pessoa que ela está viva, e viva não é estar viva. Agora, o que você faz com isso? Esse viver é isso aí, se entrega, faz tudo do melhor jeito. Generosidade, né? Isso aí. Eu entendo isso. Você disse pra gente que faça do seu dia o melhor dia possível da sua vida, né? É, meu bordão, eu estou torcendo pra que você faça desse dia, mais um grande dia na sua história. Olha aí. Que mensagem você deixaria pra uma pessoa que de repente está sobrecarregada com esse excesso de formação, e está sentindo essa frustração que a gente comentou no começo, né? E culpa, e não dou conta, e não consigo fazer tudo, né? O que você deixaria pra essa pessoa que hoje não está vendo o propósito dela em amanhecer, em ter um feliz dia novo? Ó, o Freud já ajuda, você não consegue ser um se você quiser ser todos. Então, você vai ter apelo, você tem muita coisa interessante, mas acerta aí o sentido da sua vida, aquilo que é interessante, aquilo que é importante. Acerta esse propósito, conversa com você, o que você faz, o porquê que você faz as coisas. Quando você ajusta esse sentido, esse propósito, todas as suas pequenas escolhas, elas ficam convergentes. Se você ficar rodando, aí você nunca acha a convergência. Você fala, eu quero isso, estou buscando isso, estou organizando a minha vida pra isso, estou ocupando o meu tempo com isso. Naturalmente, você se alinha a pessoas que são assim, naturalmente, você acabar absorvendo o conteúdo sobre isso, porque você fica com foco naquilo que você definiu pra sua vida, pro futuro que você imaginou dentro da sua perspectiva. Então, se você mantém, ou acorda todos os dias, escrevia em algum lugar, olha, é isso que eu busco, é isso que eu quero. Isso aí pode mudar com o tempo, mas se você fala, esse ano eu estou nessa, você vai terminar o ano com resultado, você vai terminar o ano com algum ganho, você vai ter enriquecido a sua jornada naquele sentido que você viu aí dentro do seu coração, dentro da sua análise, tudo isso que você conciliou pra seguir. Então, é isso. Aí o mundo fica mais fácil, porque o mundo sempre vai te desviar de você, de você mesmo. Porque tem muitas opções. É você com você, aí dentro dos acordos do combinado, é você com o seu parceiro, com a sua parceira, estamos combinados, quer dizer, com as pessoas próximas do afeto, estamos alinhados, e depois você com um andão grandão, que a gente tem que andar junto nessa harmonia. Querendo ou não é a lei da atração. É isso aí. Basicamente isso. É isso aí. Eu projetar, tudo aquilo que eu quero, um bom dia. Então, se você está sem propósito aí, anda sobrecarregado, sem entender muito bem sua função no mundo, hoje tivemos essa palavra maravilhosa, motivadora, inspiradora, que te convida a pensar, desafia aí a sua vida, o seu cérebro, o lugar que você está no mundo, e se achar. Irine, eu queria que você deixasse aqui, para os nossos seguidores também, onde eles podem encontrar esse conteúdo valioso, onde você transmite essas palavras tão bonitas aí, que deixa a gente assim, como eu estou, embasbacada, como que é? Bom, como eu aproveitei a tecnologia, hoje todo lugar é minha rádio. Então, todo dia, como eu fiz a vida inteira, Nova Brasil, Transamérica, Dourado, enfim, manchete FM, essa minha, eu estou com 45 anos de microfone de rádio. É uma jornada. Então, todos os dias, seis da manhã, no YouTube, procurar a Irineu Toledo, ou no Facebook, ou no Instagram, no LinkedIn, eu estou ao vivo, todo dia, seis da manhã, com o Feliz Dia Novo, seu primeiro programa, onde a melhor notícia é a pessoa estar comigo, acordada, porque eu vou falar com ela, ela que é a notícia, a potência, o que ela vai fazer, tal. Então, estou lá. Se ela não puder estar seis da manhã, depois me procura, a hora que der, porque hoje a tecnologia permite que você assista, baixe no podcast, eu estou em todos os agregadores. Procura lá, Irineu Toledo, Feliz Dia Novo, tem a mensagem curtinha, tem o programão inteiro, tem do jeito que quiser. A gente deixou o arroba aqui para vocês, e é realmente uma oração, assim, matutina, é inspirador. Convido vocês também para seguir e acompanhar. Irineu, mais uma vez, muito obrigada, por compartilhar, por essa generosidade tão grande. você é um ser humano inspirador, exatamente, você vive aquilo que você prega, isso é admirável, louvável, não tem maquiagem nas suas palavras, e foi uma honra imensa receber você. Muito obrigada. Eu que estou muito feliz aqui, obrigado pelo convite, me chama mais vezes. Com certeza. Super beijo pessoal, até mais. Tchau. 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 Tchau.